Saneamento e saúde, eles estão interrelacionados. As populações que não têm acesso adequado ao saneamento básico enfrentam diversos problemas, desde doenças até dificuldade de crianças frequentarem a escola, o que compromete seu desenvolvimento educacional. A grande diferença que a gente pode perceber entre uma comunidade que teve acesso ao saneamento básico é uma melhora clara na qualidade de vida dessas pessoas e especialmente refletida na sua saúde, na sua condição efetiva laboral, na sua condição de relacionamentos interpessoais, na sua condição de aproveitar a vida. Conocimento, como dizia o nosso presidente de la FUNASA, é o secreto, é a clave. O intercâmbio, a geração de conhecimentos para mobilizar os agentes para conseguir um melhor saneamento rural. É importante incorporar tecnologia, gestão, governança e aprender de os modelos que estão implementando em outros lugares para poder romper esses paradigmas e fazer que o sector rural seja melhor planificado com soluções apropriadas para que possa ser um sector saudável, sustentável e produtivo. Nesse sentido, temos que buscar e buscamos através do programa CIRGUAS estes mecanismos que nos ajudem a pensar fora da caixa de como gestionamos essas organizações comunais. Aqui no Brasil, o programa, em parceria com a FUNASA, busca ampliar o acesso a populações rurais e comunidades tradicionais, ações e serviços de saneamento básico adequados e sustentáveis. Porque o mundo novo, com a inovação tecnológica, com tudo o que se falou, estes modelos de intervenção com agricultura e saneamento, enfoque de gênero, nos leva a uma esperança, que é possível trabalhar do lado dos ingresos aumentando, do lado dos custos reducendo e gerar uma maior perspectiva para asequibilidade. Cada comunidade, cada região, cada país vai ter que combinar diferentes formas para poder lograr isso, mas esse tem que ser o objetivo, assegurar que toda a população em nossos países contem com serviços de boa qualidade e de boa conducta.